Falar sobre a prisão, medidas cautelares, liberdade provisória. Inicialmente é importante, que é extremamente relevante com relação ao tema, que nós estamos aqui discutindo uma alteração do Código de Processo Penal. Esse Código de Processo Penal, que é de 1941, 1941 um período negro, um período fascista, autoritário, período no Brasil de ditadura militar, período realmente muito difícil. Nessa época as leis não davam garantias e posso afirmar que a presunção era de culpabilidade, e não uma presunção de inocência. E houve um grande problema, grandes problemas com isso, e aí, graças a Deus, em 1988 nós encerramos o período negro de ditadura com a promulgação da Constituição de 1988, concedendo aí direitos e garantias a todos os cidadãos brasileiros através do seu artigo 5º, em especial, que eu acho o mais importante, que a gente nunca pode esquecer, que é o da dignidade da pessoa humana, que cada vez isso seja reforçado, que é isso que a gente precisa, nós precisamos cada vez mais, dentro das possibilidades, sermos humanistas, garantistas, humanistas, pelo menos essa é a minha visão. Então, depois da Constituição de 1988, justamente durante esse período, houve um conflito muito grande, um conflito entre um código ainda fascista, de 1941, em confronto com uma Constituição de 1988, uma Constituição moderna. Então, a dificuldade para aqueles que atuam na área, a dificuldade também do juiz de direito para aplicar a lei, a dificuldade para nós advogarmos e entendermos a lei, e também podermos tentar explicar isso para os nossos clientes. A dificuldade era muito grande, e foram 23 anos, num período realmente chato nesse sentido. Então, para resolver essa situação, a Constituição, desde que a Constituição entrou em vigor, o Código de Processo Penal deveria ser adequado, mas não foi, não foi, porque tem todo um procedimento legislativo, que é demorado, para fazer uma comparação com o que está ocorrendo hoje em dia, a questão da alteração da reforma do Código Penal, que está havendo aí várias audiências públicas, inclusive aqui no Largo de São Francisco, houve alguns meses atrás audiência pública, para tentar adequar aí os crimes e as penas, até para evitar maiores injustiças. Tem crimes com penas altíssimas, como a falsificação de cosmético, por exemplo, com uma pena mínima de 10 anos, uma pena inferior, por exemplo, com relação ao crime de estupro. Então, teve todo um procedimento legislativo, como está havendo agora relacionado ao Código Penal, houve com relação ao Código de Processo Penal, daí a demora. E essas alterações relacionadas ao Código de Processo Penal, que eu mencionei, que já deveria ter ocorrido em 88, começou-se a fazer isso no ano de 2000, e uma comissão de juristas, criada pelo Ministério da Justiça, com o intuito de mudar o sistema processual penal, entendeu ser mais eficaz, ao invés de elaborar um projeto de lei para alterar todo o Código de Processo Penal, acharam por bem elaborar sete projetos de lei, para aí sim alterar em tópicos, alterar os capítulos do Código de Processo Penal. Desde 2003, essas alterações vêm ocorrendo. Então, por exemplo, em 2003 foi alterado a questão do interrogatório. O interrogatório processual penal era o primeiro ato do processo, passou a ser o último. Então, daí uma alteração. Logo, depois de algum tempo, houve a questão da videoconferência, que também alterou a questão do interrogatório. Então, desses sete projetos, o primeiro foi no interrogatório, que já está em vigor. Depois houve o projeto com relação ao Tribunal do Júri, que também está em vigor desde 2008. Com relação às provas, da mesma forma, procedimentos, procedimento sumário, ordinário, sumaríssimo, também de 2008. O que nós vamos tratar hoje, prisão e medidas cautelares. E alguns que ainda estão em andamento, com relação aos recursos e com relação à investigação criminal. Então, do anteprojeto 4.208, foi aprovada a lei que alterou a sistemática da prisão, da liberdade provisória e das cautelares. Então, essa lei 12.403, que entrou em vigor em 4 de julho de 2011, que nós vamos até fazer um pouco da abordagem hoje, de um ano da lei. Um ano da lei, doutor Brecailo, foi exatamente no dia que o seu time foi campeão da América. Foi um dia, lógico, o nosso time. Então, essa lei tem como finalidade, eu tive como finalidade, cinco pontos importantes. São cinco pontos importantes que tem nessa lei, que são os seguintes. O primeiro ponto importante, o primeiro objetivo da lei, era diminuir a população carcerária. O sistema carcerário, não é novidade para ninguém, é falido, estava falido, continua falido, embora, é bom que se diga a verdade, não é por falta de estrutura. Eu vou dizer por que eu estou afirmando isso. Em 1980, nós tínhamos 15 unidades prisionais no Estado de São Paulo. Hoje nós temos 130. Então, houve investimento e existem cadeias, mas, infelizmente, a maneira como a lei estava sendo aplicada, talvez por ser fascista, gerou esse problema muito grande. Então, a lei veio com esse intuito de tentar diminuir a questão do sistema carcerário e de tentar ser um canal de resolução. Infelizmente, isso não resolveu. Um outro motivo de também tentar resolver o sistema carcerário é que o Brasil, isso aí é notório, o Brasil pleiteia uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. E o sistema carcerário, do jeito que vai, do jeito que nós estamos, inviabiliza essa possibilidade do Brasil conseguir essa cadeira no Conselho de Segurança. Daí, porque também essa necessidade de tentar resolver essa situação. O segundo ponto, que eu mencionei agora há pouco para os senhores, adequar a Constituição Federal a um Código de Processo Penal que era fascista. E fortalecendo, sem sombra de dúvida, a presunção de inocência. A presunção, o princípio da não culpabilidade. Ninguém será considerado culpado antes da sentença penal transitada em julgado. O terceiro ponto importante foi a criação de medidas cautelares, alternativas à pena de prisão. É uma maneira de haver um controle estatal sem que haja necessidade da restrição da liberdade, e sim da restrição de direitos. Porque no Brasil, até então, nós não tínhamos uma medida alternativa. Você ou o juiz de direito prendia ou ele soltava. O nosso sistema era dessa forma. Hoje existe essa medida cautelar que veio para cumprir essa lacuna. Então, é uma solução intermediária entre a prisão e a liberdade. E é isso que nós também vamos falar um pouco detalhadamente logo à frente. O quarto ponto importante foi o fortalecimento e a volta a todo vapor da fiança. Até mais do que deveria. Também vou dizer logo mais o porquê. Então, a fiança veio através dessa lei com o intuito do quê? De que as despesas processuais sejam pagas através da fiança, que a multa seja paga através da fiança, para aquele que é condenado fora a pena de prestação de restriva direito ou a pena privativa de liberdade, também tem a questão da multa. E também a fiança serve, amanhã ou depois, para também ser paga essa multa. O Estado sempre cobra e dificilmente recebia isso. Ainda há uma dificuldade. E a fiança veio, então, para que sejam pagas as despesas processuais, sejam pagas a multa, e também, principalmente, para tentar servir como indenização para a vítima, servir para indenizar ou reparar o dano que a vítima cometeu, que a vítima sofreu, melhor dizendo. E o último ponto, que é para combater a banalização da prisão provisória. Uma prisão provisória e, muitas vezes, completamente desnecessária. Por muitas vezes, desnecessária. Para dar um dado para os senhores, numa última estatística do CNJ, em dezembro de 2010, nós tínhamos, a estimativa é que nós tínhamos 500 mil presos no Brasil e mais 500 mil mandados de prisão a serem cumpridos. Então, é um número realmente muito alto. E é esse dado, é esse número que tentava se reduzir até, por essa questão da cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Desses 500 mil presos, um terço estão no nosso Estado. Então, vocês vejam aí a população carcerária que nós temos, que é muito grande. E o grande problema de tudo isso é que, pasmem, desse volume, 44% não tem uma condenação definitiva contra si. Então, são presos que estão respondendo a um processo e já estão antecipadamente cumprindo a pena. A meu ver, a lei corrige essa distorção, corrige essa evidente distorção que é recorrente no nosso sistema. Para aqueles que atuam na área, é muito difícil, às vezes, você poder explicar isso para quem responde o processo ou para os seus familiares. Então, tem um número muito grande de crimes, como, por exemplo, a apropriação indébita, o furto simples, o homicídio culposo, o porte, a posse e o disparo de arma de fogo, todos esses delitos, por vezes, o réu permanecia detido no processo, às vezes, permanecia detido no inquérito e no processo, e, ao final, quando dá sentença, a pena de prisão não era aplicada. Então, qual o sentido de, enquanto se está discutindo a culpa, você deixa o réu preso? E, a partir do momento que, mesmo que ele seja condenado, ele é condenado, mas, na própria sentença, o juiz, aplicando o artigo 44 do Código Penal, ele substitui essa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. E esse período todo que ele ficou preso, como que vai ser feito? Como que fica? Às vezes, você acaba com uma família, você acaba com a questão de emprego, você macula o cidadão fora a contaminação do ambiente carcerário, e sem sentido algum. Essa é uma das, talvez seja um dos maiores benefícios que a lei traga, desde que realmente ocorra. Então, não vejo, como eu disse, sentido algum em se manter alguém preso, se, ao final do processo, ele vai ser solto. E isso a lei veio para tentar resolver. Com relação às prisões, a prisão em flagrante, antes da lei, era elaborado o flagrante perante a delegacia de polícia, esse flagrante, por obrigação, por uma formalidade, em 24 horas tem que ser comunicado ao juiz de direito. Se o juiz de direito, analisando esse flagrante, considerasse que esse flagrante estava formalmente em ordem, a prisão em flagrante se perdurava, e era o suficiente para manter o réu preso. Hoje, não é mais assim. A começar, por exemplo, pela comunicação. Uma vez ocorrendo o flagrante, essa comunicação que inicialmente era para o juiz de direito, a partir de 2008, houve a necessidade de que, quando o indiciado não foi acompanhado de advogado, que essa comunicação fosse feita, tanto para o juiz, quanto para a defensoria pública, para, se for o caso, tomar alguma medida. Muito difícil até pelo número de defensores públicos que tem. Praticamente inviável, mas é uma formalidade, no sentido de dar algum direito para o cidadão. Com a nova lei, qual a alteração que teve? O Ministério Público passa também a ser comunicado. Então, nessa comunicação da prisão em flagrante, tem que ser feita não só para a defensoria, mas para o Ministério Público. Então, o juiz recebendo esse flagrante, qual que é a grande mudança? Com relação ao relaxamento, permanece igual. Se essa prisão for ilegal, o juiz vai relaxar a prisão. É isso que vai ser feito. Se o juiz entender que o flagrante está formalmente em ordem, não basta mais o flagrante formalmente em ordem para manter o indiciado preso. É obrigatório que o quê? O juiz tenha a obrigação de fundamentar e converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, não é que a prisão em flagrante deixou de existir, mas a partir do momento, nas 24 horas subsequentes à prisão, o juiz de direito, ele ou relaxa, ou se for manter a prisão, ele tem que fundamentar e dizer o porquê que ele está convertendo essa prisão em preventiva. E uma outra alteração também, na questão da liberdade provisória. Que na antiga sistemática, os advogados tinham que pleitear essa liberdade provisória. Então, o réu era preso, o advogado tinha que entrar com o pedido de liberdade provisória para o juiz analisar. Hoje, o juiz é obrigatório a fazer essa análise. Se for o caso de conceder a liberdade provisória, ele tem que conceder de ofício. E aí é uma prerrogativa analisando o caso, nós vamos falar em seguida sobre as cautelares, mas ele pode, ao invés de converter em preventiva, ele pode aplicar as cautelares, ou pode mesmo aplicar a fiança, que é uma das cautelares. A prisão temporária não é contemplada nessa lei, mas como nós estamos falando de prisão, só para dar uma ampaçã, a prisão temporária, que é hoje prisão processual, ou é prisão preventiva, ou é prisão temporária, foi extinta a prisão em decorrência de sentença penal condenatória, foi extinta a prisão em decorrência da sentença de pronúncia. Então é prisão processual, principalmente para aqueles estudantes que prestam concurso público, ficou mais simples. Ou é prisão temporária ou é preventiva. A prisão temporária é regida pela Lei 7.960, de 89. É uma lei relativamente curta, é uma lei que tem sete artigos, e a prisão cautelar é passível de ser decretada por um período de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco. Se nesses cinco dias, se não for decretada a preventiva, ou haver aí o requerimento para prorrogação, o indiciado tem que ser imediatamente posto em soltura, tem que ser solto imediatamente. Então são cinco dias mais cinco dias, e nessa própria Lei 7.960, de 89, tem um rol de 13 crimes. São 13 crimes que são passíveis à decretação de prisão cautelar. São crimes graves, como, por exemplo, o homicídio, o roubo, o estupro, e crime contra o sistema financeiro nacional. A prisão preventiva continua tendo os mesmos requisitos, que é para garantir a ordem pública, garantia da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não houve nenhuma alteração com relação a isso. Então, determinados casos, como, por exemplo, se houver durante o processo, tiver tendo alguma coação à testemunha, se de alguma forma o réu solto atrapalhar o processo, mas isso tem que ser fundamentado, e tem que ir de encontro com o que consta, com as provas que constam no inquérito. A alteração com relação à prisão preventiva, a alteração é a seguinte, a prisão preventiva só cabe para aqueles crimes que tenham uma pena privativa de liberdade superior a quatro anos. Então, aqueles crimes que a pena máxima não exceder a quatro anos, não cabe mais à prisão preventiva. Ela só pode ser decretada desde que o crime supere, seja um patamar superior a quatro anos. Ou se aquele que responde o processo ao inquérito já for condenado com sentença transitada e julgada, até para respeitar os princípios que nós falamos anteriormente. Ou se for o crime contra idoso, contra criança, contra mulher, contra deficiente ou enfermo. Inovação na lei, que não existia antes, a prisão domiciliar. Ela não existia no nosso sistema. E agora, nós podemos pedir, ou até o mesmo juiz pode dar o quê? Substituir a pena à prisão preventiva pela prisão domiciliar. Mas, para que haja essa substituição, é necessário o quê? Alguns requisitos. Primeiro, em que caso nós podemos pleitear essa substituição? Se o réu for maior de 80 anos. Então, se o réu tiver mais de 80 anos, é possível pedir a substituição da preventiva pela prisão domiciliar. Se o réu estiver extremamente debilitado por doença grave. Se a réu for gestante a partir do sétimo mês de gravidez. ou se réu ou ré forem indispensáveis aos cuidados de uma criança de até 7 anos de idade. O importante é o quê? Na própria lei diz expressamente que esse requerimento vai ter que ser junto, vai ter que ser juntado uma prova idônea disso. Não basta dizer que tem a doença, ou não basta dizer da questão, você tem que juntar uma prova idônea para requerer essa substituição. E aí vem as medidas cautelares, que foram criadas para servir de alternativa à medida de prisão. Essas cautelares terão que ser aplicadas sempre de acordo com dois aspectos que são fundamentais. Necessidade e adequação. Então, analisando o caso prático, você tem que ver, dentre as cautelares, qual é a cautelar que ela é necessária para o processo e qual que é adequada. Adequada ao crime, adequada ao perfil do indiciado, do acusado. Então, é sempre esse binômio de necessidade e adequação. Observando-se sempre as circunstâncias do crime, as circunstâncias pessoais do réu. E a prisão cautelar, ela pode ser aplicada. São nove medidas cautelares e as medidas cautelares podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente. Não é necessário simplesmente aplicar uma medida cautelar. Vou dar um exemplo dessa semana, para ser mais claro. O STJ, o presidente da Gol, estava com uma prisão preventiva decretada. O STJ revogou essa prisão preventiva e aplicou duas cautelares. Quais cautelares? De comparecimento mensal ao fórum, para justificar as atividades dele. E a outra, que ele não pode se ausentar da comarca sem comunicar o juiz. A cautelar pode ser aplicada pelo juiz de ofício, pode ser requerida pelas partes, advogado e promotor, e pode até mesmo ser representada pelo delegado de polícia. Se no decorrer do inquérito o delegado entender que é adequada tal medida cautelar, ele pode representar para o juiz de direito para que essa cautelar seja decretada. se houver o descumprimento de cautelar, o importante é o quê? Houve o descumprimento, o juiz analisando o caso prático, ele deve tentar substituir a cautelar ou acumular com outra. E só decretar a preventiva em último caso. A prisão preventiva passa a ser última rátio. Justamente para o que a gente disse desde o início a questão do princípio de presunção de inocência. Para respeitar também o princípio do contraditório e ter essa adequação completa, o que é maravilhoso, o que tem que ocorrer também? Sempre que possível, antes de decretar cautelar, deve-se ouvir a parte contrária. Então, se um advogado, por exemplo, está representando a vítima ou a família da vítima, ele pede para que tal cautelar seja decretada, o juiz de direito vai pegar essa cópia desse requerimento com os documentos e dar vista para o réu, para o advogado do réu, para ele se manifestar. Só depois de ouvido a outra parte, o juiz vai decidir se vai ou não decretar essa cautelar. Então, a prisão preventiva é a última rátio. Quais são essas cautelares? comparecimento periódico em juízo para justificar, informar e justificar suas atividades. Essa cautelar é exatamente igual ao que já prevê o artigo 89 da lei 9.099, que é a suspensão condicional do processo. É o comparecimento no fórum, vai até o balcão do fórum, justifica suas atividades, vai assinar o livro, falar que não teve problema nenhum, continua morando no mesmo endereço, e é uma maneira de ser fiscalizado. Essa é a primeira medida cautelar. Segunda medida cautelar é a questão da proibição de acesso ou frequência a locais relacionados com o crime. Exemplo prático é a questão de briga em estádio. A recente briga entre integrantes da Mancha Verde e da Gaviões da Fiel, os presidentes das torcidas não podem mais frequentar estádio. Essa é a cautelar que foi aplicada. Já que arrumou confusão nos locais, tem essa limitação. Não pode frequentar determinados locais relacionados com o caso. E essa cautelar, por exemplo, é uma cautelar que o delegado pode representar, acho que tem pertinência. Terceira cautelar, proibição de manter contato e distância com determinada pessoa. É o mandado de afastamento da Lei Maria da Penha. Então, até para preservar a integridade física da vítima, não se pode manter contato, o réu não pode manter contato com a vítima. Esse contato é definido através de distância, por exemplo, 500 metros, 250 metros e assim por diante. O importante é dizer o seguinte, não é só manter distância física, é qualquer tipo de contato. Contato telefônico, contato eletrônico, qualquer contato que for feito e houver descumprimento da cautelar, isso aí pode gerar um problema para o réu e no caso da Lei Maria da Penha, por exemplo, é prisão. O réu descumpriu é prisão. Nesse caso específico dessa lei, como tem a questão da prisão se é a última rátio, às vezes, não necessariamente vai gerar nisso, mas pode gerar também. Proibição de sair da cidade, proibição de sair da comarca, outra medida cautelar, também toda vez que for se ausentar da comarca, tem que comunicar ao juiz. E uma inovadora, que acho que no futuro vai ser muito boa, mas ainda tem problemas por hora, que é a questão do recolhimento domiciliar noturno ou nos dias de folga. Então, o réu pode trabalhar durante o dia, só que acabou o expediente, ele tem que ir para casa, ele tem sim a liberdade dele cerceada nesse tocante, tem que ficar em casa durante a noite, tem que ficar em casa durante os finais de semana, tem que ficar em casa nos dias de folga. O monitoramento eletrônico é uma outra medida cautelar, mas ainda está passível de uma regulamentação própria, ele vem ocorrendo ainda, mas de maneira experimental. Talvez seja muito interessante para fiscalizar os réus que tiverem medidas cautelares contra si. proibição de ausentar-se do país é outra medida, então você não vai poder sair do país, será comunicado às autoridades de saída do território nacional, e o réu vai ser obrigado a entregar o passaporte dele no período de 24 horas, caso contrário, ele será confiscado. e sempre que possível ele vai poder tentar fazer um contraponto para tentar evitar essa medida, mas é uma outra medida. Se se tratar de funcionário público, pode o juiz decretar a cautelar de suspensão do exercício da função pública? Óbvio que desde que adequado com o crime, desde que necessário. da mesma forma, se o réu exercer atividade de cunho financeiro ou econômico e o crime tiver essa relação, ele pode ser obrigado também à suspensão dessa atividade de cunho financeiro ou econômico. E a última é a fiança, que vai ser aplicado nas infrações que assim admitirem, e a fiança tem como uma das principais motivos da fiança é a questão de obrigar o réu a comparecer a todos os atos do processo. Porque se, por exemplo, tiver uma audiência designada, o réu que já pagou uma fiança alta, se ele tiver uma audiência designada e não comparecer e não apresentar uma justificativa, ele perde metade do valor da fiança. Pede metade do valor da fiança e automaticamente essa fiança é quebrada. consequentemente ela serve também para evitar a obstrução do processo, justamente por dar essa obrigação. A fiança pode ser aplicada isoladamente ou pode ser aplicada cumulativamente. Para dar um exemplo, o caso de uma advogada que foi vitimada no acidente de trânsito, que foi aplicada uma fiança de 300 mil reais ao motorista que causa a dor do acidente e, concomitantemente com isso, seis medidas cautelares. Ele pagou 300 mil reais de fiança e mais seis medidas cautelares. O promotor ainda tentou recorrer para aumentar esse valor, mas não obteve sucesso. Mas é isso que aconteceu. Quando a fiança vai ser aplicada? Tem regras para ser aplicada, tanto na delegacia de polícia quanto pelo juiz de direito criminal. Na delegacia de polícia, quando a fiança vai ser concedida? Sempre quando o delito apurado que a pena não for superior a quatro anos. Se a pena for superior a quatro anos, o delegado não pode arbitrar a fiança. Então, o delegado arbitra a fiança desde que o crime tenha uma pena de quatro anos. Então, se a pena não supera a quatro anos, o delegado tem a obrigação de arbitrar a fiança, justamente para evitar essa prisão desnecessária, pelos motivos que nós já mencionamos anteriormente. nesse caso, como que ele vai aplicar a fiança? A fiança vai se aplicar da seguinte forma, de um a cem salários mínimos. Então, para delitos que não ultrapassem os quatro anos, o delegado vai aplicar ao seu bel prazer, é um poder discricionário do delegado, de um a cem salários mínimos. Um a cem. Cem. caso o crime tenha uma pena superior a quatro anos, o delegado não pode arbitrar a fiança. E aí, essa fiança pode ser requerida para o juiz, que irá decidir lá num prazo de 48 horas. Qual a diferença? A fiança arbitrada pelo juiz, ela tem uma variação de valor também, não só da pena. Então, o delegado para aplicar, ele vai aplicar no teto de um a cem. O juiz de direito vai aplicar a fiança de dez a duzentos salários mínimos. É um valor alto, sem sombra de dúvida. E aí, juiz, analisando, esse é um ponto importante, analisando a condição econômica do réu, ele pode reduzir a fiança em até dois terços, pode dispensar a fiança, isso é uma parte que acho que eles não leram, e pode aumentar em mil vezes. Então, vocês imaginam, 200 salários mínimos, 200 salários mínimos, vezes mil. Eu acho que vai ser importante na questão de crimes financeiros, no direito penal econômico, de uma maneira geral. essa fiança pode ser prestada até o trânsito injulgado da sentença, e ela pode ser aplicada, pode ser realizada também, efetivada, através de bens, não só de valores. E aí, nesse caso, esses bens terão que ser avaliados e leiloados, mas existe sim essa possibilidade. E um ponto importante é o seguinte, a fiança na delegacia de polícia, ela é paga diretamente na delegacia. O que eu não sei até que ponto pode trazer que a delegacia de polícia seja alvo de assalto, por mais absurdo que possa ser. Então, esse valor vai servir para pagar as custas processuais, as multas e, principalmente, a indenização. E, caso o réu seja condenado e, posteriormente, no Tribunal de Justiça ou nos Tribunais Superiores, foi reconhecida a prescrição, ele não tem a devolução do valor. Não é porque o caso houve a prescrição após a sentença penal condenatória, ele perde o valor da fiança. Agora, por outro lado, se for absolvido, ele tem esse valor devolvido com correção monetária. Então, em caso de absolvição, a fiança vai ser devolvida. a quebra de fiança que eu mencionei, quando ela vai ocorrer? Ela ocorre quando o acusado, devidamente intimado, deixa de comparecer sem motivo justificado, ou se deliberadamente ele praticar algum ato de obstrução ao processo, também vai ser um caso de quebra de fiança. E, se ele descumprir a medida cautelar, também é caso de quebra de fiança. A quebra da fiança importa no que? Na perda do valor, e se, ao término do processo, forem pagas as custas, foi paga a multa, pagou a indenização e sobrar algum valor, esse valor vai ser destinado ao fundo penitenciário, para tentar com isso também ajudar a situação do sistema penitenciário. Essa lei fez um ano, falei no início, eu não sei se os senhores se lembram, mas quando essa lei foi entrar em vigor, a tônica que a mídia deu foi catastrófica, de uma maneira geral, foi um negócio assim, assombroso. Então, só para vocês terem uma ideia, o jornal A Tarde de Salvador, na época, deu a seguinte manchete, metade da população carcerária ganhou chance de sair em liberdade. Salvador tem 15.600 detentos. Estavam falando que no outro dia talvez 7.800 iriam sair. Então, é essa a maneira que a mídia analisou a lei, ou enfim, que eles abordaram a lei. O Jornal do Brasil teve a seguinte manchete, lei abre espaço para libertar 200 mil presos. Foi um outro enfoque. óbvio que esse tipo de enfoque que a mídia deu foi um enfoque catastrófico para a sociedade e é praticamente o fim do mundo. E por que não dar um enfoque na época como se estivesse corrigindo injustiça, como se estivesse respeitando a Constituição? Acho que o fortalecimento do nosso Estado democrático de direito, porque a nossa democracia é nova, o fortalecimento, talvez eu seja até o tópico que eu esteja falando, mas o fortalecimento acho que começa nesse sentido. Da mesma forma que um promotor de justiça, doutor Giovanni Ferri, de Toledo, no Paraná, escreveu um artigo nessa época dizendo o seguinte, com relação à lei. Em resumo, em crimes gravíssimos, com a entrada da nova lei, quase ninguém ficará preso após cometer vários crimes que afetam diariamente a sociedade. concluiu dizendo, prisão preventiva só em casos raros e as medidas cautelares são inócuas. Então é a maneira que o Ministério Público estava vendo a lei. E aí eu pergunto para os senhores, não sei se alguém pode me responder, essa nova lei trouxe a impunidade anunciada pelos veículos de comunicação na época que ela entrou em vigor? Você acha que ocorreu isso aí? é a maneira como falaram? Pois bem, vou dar algumas estatísticas para os senhores, rapidamente. Foi feito um balanço de um mês da Polícia Civil de Pernambuco. De 58 detidos por porte ilegal de arma, 33 continuaram presos porque não tiveram condição de pagar fiança. De 58, 33 permaneceram presos. 49 detidos por furto, 34 permaneceram presos, porque também não tiveram condição de pagar a fiança. Essa questão dessa nova lei, eu, pela UAB, tive condição de dar palestra em algumas cidades no interior e no litoral. Em algumas delas, principalmente às vezes na cidade do interior, é uma ocasião a palestra. e delegados seccionais compareceram e até mesmo na minha atuação profissional, eu sempre gosto de conversar e a gente sente. O que eu vejo é o seguinte, os delegados de polícia, não é que ele fala mal, mas é a realidade, eles verificam a situação econômica do réu e arbitram a fiança num patamar que fica impossível de pagar e, consequentemente, não cumpre a finalidade da lei. Esse exemplo que a gente está dando aqui de Pernambuco, você pode ter certeza que não é diferente do que ocorre nos outros estados. O nosso perfil aí de preso, dados do Ministério da Justiça, desses 500 mil presos, só 2 mil têm curso superior. Então, se você for ver o percentual, 0,70 dos presos têm curso superior. Quase nada. E 74% é dividido em dois delitos, em duas espécies específicas. primeiro crime contra o patrimônio, que 51% dos presos estão detidos por crime contra o patrimônio. E 23,50 por tráfico de drogas. Agora, por corrupção ativa, tem 0,10. E por corrupção passiva por peculato, 0,2. O que a gente conclui com isso? Que quando a gente escuta que prisão é para pobre, a gente tem que, infelizmente, dar razão. E o pior de tudo é que, com a nova lei, o que deveria ser resolvido, o que deveria ser minimizado, piorou. E o que eu disse para os senhores, se nesse período de um ano aconteceu isso que eles alarmavam, diminuiu o sistema carcerário, a bandidagem foi toda para a rua, a gente está inseguro, essa sensação de insegurança, foi o que realmente aconteceu? Não. As prisões cautelares aumentaram em 4%. Aumentou o número de prisão. Então você cria uma lei com uma finalidade, você cria uma comissão de juristas, você gasta um dinheiro danado, você faz audiência pública, só com especialista, você escuta todos os setores da sociedade para chegar a um denominador comum, você verifica quais as soluções, só que o grande problema é que é pôr em prática e na hora de pôr em prática cada autoridade põe a seu modo. E está aí na minha visão o grande problema. E nós temos que nos adequar, porque cada juiz de direito quer fazer o que ele acha que é melhor, ao invés de tentar padronizar. Talvez o que o CNJ busca é essa padronização, eu acho que de uma maneira ou de outra deve resolver isso. que o grande problema é a lei é moderna, é, a lei é ótima, é, a lei é bem-vinda, é, eu acho. Achava lá atrás e continua, achava um ano atrás e continua achando. Só que se a aplicação da lei for desprovida de razoabilidade e bom senso, de nada vai adiantar. Em muitos casos é o que está acontecendo. É o exemplo da fiança, por exemplo. infelizmente o delegado tem a formação de prender. E aí você coloca a fiança num patamar muito alto, não tem condição de pagar. O que resolveria isso? Chega no juiz, ele tem condição de reparar. Antigamente esses casos o réu ficaria preso até o processo, às vezes até o final do processo. Hoje em 48 horas se a fiança for muito alta, é aí que eu acho que é o problema dos juízes, que eu disse que na parte que a fiança pode ser dispensada, eles acham que não estou levando muito em consideração. Exatamente nesse sentido. Chegou para o juiz, ficou preso porque não tinha condição de pagar a fiança e às vezes não tem condição de ter um advogado para demonstrar isso. Porque o advogado às vezes é contratado nesse sentido. então você vai, fala com a família, busca alguns elementos para provar que ele não tem condição. Ou pelo próprio olerite, ou enfim, por algum meio de prova que sirva para esse sentido. Então, dessas fianças, um dado da Defensoria Pública da Capital, em 2011 foram oito casos de fiança. Em 2012 já são 116. A fiança passou a ser a única cautelar. a fiança passou o que está sendo aplicado. O problema não é a lei, o problema é como ela está sendo aplicada e está sendo ignorada essa questão. O juiz está privilegiando a fiança em detrimento das outras cautelares. A fiança passa a ser a principal. E por que isso? Não é à toa. Primeiro, porque é tudo muito novo. De 1940 até 2010 era o mesmo batidão. O processo é uma sequência de atos, os crimes praticamente são os mesmos, então você vai trabalhando da mesma forma. A partir do momento que houve a mudança e a mudança foi substancial, demora-se um pouco para adequar. Então, até entendo esse ponto. Mas o ponto principal é o quê? É a questão da fiscalização das cautelares. O diretor do DIPO falou isso em entrevista. Os juízes não têm como fiscalizar a cautelar, não têm a segurança na cautelar, então ele não aplica. E para quem não tem advogado não tem condição de fazer um contraponto para tentar reverter essa situação. E, inclusive, em Caraguatatuba, os advogados de lá, conversando com os advogados de lá, eles falaram exatamente isso. O juiz aqui não aplica a cautelar e mantém a preventiva. É um lado ruim pela injustiça? É. Mas, pelo ponto de vista de trabalho para nós, é uma maravilha. Porque você tem a lei do seu lado, o Código de Processo Penal diz isso. Não tem como você descumprir. Nos casos, por exemplo, que eu tive, eu não tive problema nenhum com relação a isso. Você acaba percebendo que o problema realmente é daqueles que não têm condição de constituir advogado. Com relação à fiscalização, que os juízes dizem que também até que tem que dar um pouco de razão. Como que você vai fiscalizar, por exemplo, o recolhimento do domiciliar noturno numa favela? Então, ele pode trabalhar de dia à noite e ele tem que voltar para casa. A polícia militar vai ficar fiscalizando para ver se ele está em casa? Aí você passa às nove horas e ele está em casa. Às dez, será que ele não sai? Enfim, não há segurança para aplicação da lei. Talvez a segurança vá ocorrer quando o monitoramento eletrônico vier mais forte. E aí, talvez seja a solução. Por hora, ainda não é. Então, algumas decisões já encerrando com relação ao que está sendo feito. Uma decisão até uma aberração, teve um recolhimento domiciliar noturno nos dias de folga que foi aplicado por um morador de rua. vai ser complicado. Furto de um desodorante aplicou um salário mínimo. Furto de um desodorante vai aplicar um salário mínimo, não tem condição de pagar, desproporcional. Furto de fio, dois salários mínimos. Furto de uma camiseta no varal, um salário mínimo. Furto de cinco quilos de carne, cinco mil reais. E o juiz pode dispensar, não dispensa, e por isso que eles continuam presos e não resolveu. Um caso de fiança se aplicado em um patamar elevado. Em Campinas, um crime de lavagem de dinheiro. Foi aplicado uma fiança de dez milhões de novecentos mil reais. Dez milhões de novecentos mil reais. O advogado do réu citou o caso do Dominique Strauss-Kahn, que é o presidente do FMI, dizendo que, no caso dele, na Europa, a fiança foi fixada em um milhão de dólares e que aqui, na conversão, daria sete milhões de dólares. Então, com esse argumento, ele conseguiu eliminar do HC e aí tem que ver como vai ser julgado o mérito do HC. E, para encerrar, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe que aplicou a cautelar aí, acho que sempre a lei tem que ser aplicada com simplicidade, com objetividade, e cumpriu o que o legislador disse. Se teve todo um trâmite, se estudaram, se o melhor foi aquilo, se aquilo é adequado, que se cumpra a lei da maneira que está lá. Não querendo cada um fazer justiça a seu modo. E aí, uma crítica aos nossos queridos juízes de direito. Então, a decisão, o tópico da decisão, diz o seguinte, entendo que o novo regramento pode e deve ser aplicado aos pacientes, sendo inviável a manutenção do acusado em cárcere, por ser a prisão processual uma exceção à regra. Então, ela nada mais fez do que cumprir a lei. E é o que a gente espera que os juízes fazem. Espero ter colaborado aí, fico à disposição se tiver alguma indagação e sempre é bom lembrar que a gente tem a obrigação de nos insurgir contra injustiças e que nós não defendemos nem o crime nem o criminoso, nós defendemos o direito. Essa é a nossa obrigação moral, ética e estatutária. Muito obrigado a todos os senhores. Obrigado.